Manifestantes bolsonaristas se reúnem na Avenida Paulista na tarde deste domingo 9 em um protesto em São Paulo contra o presidente Lula PT e o ministro Alexandre de Moraes, do STF Supremo Tribunal Federal. O protesto, que toma um espaço pequeno em frente ao MASP, não conta com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro PL. O mote da manifestação são pedidos de impeachment de Lula e de Moraes. O protesto também não teve adesão dos principais políticos próximos do ex-presidente, como o governador Tarcísio de Freitas Republicanos. Os deputados federais Marcel Van Aten Novo e Carla Zambelli PL marcaram presença. Zambelli, hoje isolada no bolsonarismo, afirmou ter sido criticada por aderir a um protesto que não foi chamado por Bolsonaro. Ela disse que aderiria a todos os protestos chamados pelo ex-presidente. Mas também pelo restante da população. A deputada também lembrou o histórico dos protestos contra Dilma Rousseff PT, que começaram pequenos e depois tomaram grandes dimensões. Existe um pedido de impeachment dele, Lula, assinado por 144 deputados federais, disse. Acreditem, é possível, concluiu ela, segurando um boneco inflável de Lula, que ficou conhecido como Pichuleco. Marcel Van Aten, por sua vez, fez um discurso crítico a Moraes, a quem chamou de Xandinho. Um tom comum em discursos de manifestantes que se revezaram no carro de som foi o que classificaram como violações de direitos dos réus pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, de 2023. Outro deputado que compareceu e encampou os gritos de fora Lula foi Luiz Felipe de Orleans e Bragança PL. O Brasil vai passar por uma revolução de consciência antes de fazer uma revolução de verdade. E essa revolução de consciência está acontecendo, disse, emendando críticas a partidos do bloco do Centrão. Além das faixas contra Lula e Moraes, havia várias direcionadas ao bilionário Elon Musk. Fora a ditadura, help Elon Musk dizia uma delas. A reportagem conversou com políticos mais próximos de Bolsonaro, que afirmaram que não iriam participar do protesto. Na visão de parte desse grupo, realizar protestos desarticulados e com pequeno público pode dar impressão de fraqueza após atos lotados de Bolsonaro.